Rock! Vamos logo, que eu já tô atrasada pro show, tá? Você mudou, hein? É, mudei mesmo, vamos lá. Ah, sei lá, me abri pra vida. Mas o que que aconteceu, afinal? O rock. É, mudei mesmo. Fecha os olhos. 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 Legal isso aqui. Era da minha prima Fernanda. Você lembra dela? Daquelas férias. Ela foi para Londres e deixou esse apartamento para mim. Foi bom. Parecia a primeira vez. E era, não é? Ou não? Para você foi a primeira?